E agora, hein? Mano, eu vou tacar uma granada. Eu não tenho mais granada. Ó, eu ainda tenho uma granada. Se nós quatro jogassem a granada, uma, duas, três, quatro granadas, mano. Eu tô achando que é ali dentro. Se cada um jogasse a granada no lugar certo, mano. Tá ligado? Eu acho que não é isso não, Colombo. Olha, eu posso jogar uma... Olha pra mim aqui. Black Mamba, presta atenção. Eu posso jogar uma granada daqui, lá, ó. Eu posso jogar uma granada lá. Ela vai ficar lá. E ela vai voltar e vai pegar nesses dois bagulhos aqui, ó. Vai. Atacou? Eu tô achando que a granada tem que ser lá, mano. Tá vendo? Eu vou tacar uma granada ali dentro. Fugou lá. Mano, não, pera aí. Olha só, olha só, olha só. Todas as portas que estão abertas pelo lado de lá, Tá fechado o lado de cá. Mas o único que tá aberto é que tá fechado lá. Tem que abrir aquelas grades. Mas, não. Mas, então. Isso que eu falei pra você. Quando eu abri a grade, não tinha essas portas pretas. Elas só apareceram depois que eu entrei no corredor, entendeu? Tipo assim, ó. E como é que você agrave a grade? Como você entrou no corredor? Não, eu só entrei no corredor dando a facada e apertando o F. Daí facada, apertou o F e abriu. Aí, quando eu entrei no corredor, apareceu a placa preta do Dig Sol lá. Essas aí foram as coisas que não abriram. Mas, nenhuma delas tinha a placa preta ainda. Só ficaram com a placa preta quando eu entrei no corredor. Pô, talvez uma não vai ficar, tá ligado? Então, a gente teria como brincar com o Bernardo e Cabo Inai. Peraí, eu vou ver se tem mais alguma coisa nesses corredores aqui. Fui ver se ali atrás tinha alguma coisa, não tem. Uhum. Bom, como última hipótese, então, quando a gente desistir, a gente pode tentar matar esse crawler na Boyknife ou na granada. Nos corredores que estão correspondentes. Pô, pode matar aí por mim. Não vai fazer diferença. Tem arma aqui desse lado, Raios? Eu tenho uma granada. Qual é o corredor da granada? É esse que eu tô aqui, ó. Do seu lado. Leva o crawler, tá, tô indo aí. Já tá aqui o crawler, já. Tem arma desse lado aqui, não, né? Não tem arma, não tem arma. Tô com 70 balas aqui. Manda a granada aqui no fundo, então. Peraí, eu recebi uma dica aqui. Quero que eu fale? Falo, é. Se for dica, sim. JV que mandou. Foi o seguinte. Aqui. Tem que ficar... Tem que deitar na frente da grade da direita. Ficar atirando sem parar. Apertando F e dando facada ao mesmo tempo. E depois na outra grade. Tem que tomar um dano da própria granada pra abrir. Um dano. Ih. Tá, vamos tentar do da direita. Deita na frente da grade da direita. Fica atirando sem parar. Apertando F e dando facada. Não, não tem como ficar dando facada e atirando. E depois na outra grade. Tem que tomar dano da própria granada pra abrir. Essa é a dica do JV. Ó, eu gastei toda a minha RK5 aqui, velho. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Aí abriu. Ó, foi. Meu Deus, aí é patético demais. Qual que abriu? Qual que abriu? Apareceu o bagulho do homem anyway. E o outro é o da granada. Esse daqui é o que o Firehawk então me deu a dica. É, na granada. Eu tenho uma granada, é. Eu tenho uma granada ainda. Eu não tenho uma granada. Joga. Qual é a ordem mesmo? Eu sei que recebeu uma mensagem aí, mano. Mas o seu set fez. O set, fala o que tu fez. Não, cara. É outra aí. Tem que tomar dano da própria granada enquanto abre. Enquanto você abre. Você tem que ficar apertando F, dando facada e enquanto a granada vai explodir no seu pé. Sua própria granada. Deitado. Acho que não sei se tem que ser deitado. Vai, vai abrindo. Tô tentando. Abri, deu um barulho. Fez um barulho de jigsaw aqui. Eu fiz, cara. Segurei o X no caso que eu tô de controle. Ninguém mais tem granada? Não. Não, eu não tenho não. Eu fiz exatamente isso, mano. Fiz certinho. Bom, então a gente vai ter que virar o... E pro meio dano, tudo certinho. Pô, mas só falta você ter que estar de boy knife, tá ligado? Deixa eu ver. É, eu não sei. Pode ser granada. Não, eu pensei que se... Não, eu pensei que se... É, mas então tem que virar o round, não tem jeito. Vem pra cá, vem pra cá que eu não tenho munição. Então vocês ficam camperandinho aqui e eu fico fazendo os fones. É, a gente vai camperar nesse corredorzinho aqui pra pegar troca. É aqui, colono. É aqui, colono. Então vira aí. Bora, vamos pegar munição. Então nós abrimos... Então nós abrimos... Tá, vamos segurar o round, então. Mas apareceu o bagulho lá no fim? Não. Ótimo. Fica... Fica um lá pra tirar comigo porque eu não vou aguentar. Um fica aqui no meu lugar e eu fico lá dentro dos pontos. Que sim, cara. Ihhh, o zumbi bugaram ali ó. Eles bugaram em mim. Bugaram ó. Aí, agora eles bugaram. Ihhh, eles atravessam aqui. Atravessa aí. Fodeu. Então, colono, tem que bugar lá. Vem que eu vou bugar eles. Vou bugar eles de novo. Vou bugar eles de novo. Vou bugar eles aqui. Isso. Tô quase sem bala. Tá matando aí. É, eu tô com pouca munição também. Eu tô com 70 balas só. Opa, droppou. Peraí, peraí, vamos pegar um pontinho aqui. Peguei. Acabou minha munição. Eu tenho 7 balas agora. Você tem bala aí, pirata? Tem algumas. Eu não tenho mais nada. Tu tem bala, né? Tem, troca comigo. Não fica muito encostado ali não que você vai tomar dano. Volta, deixa esse cara aí pra salvar ele. Deixa esse cara aí pra salvar ele. Vai lá. Esse cara tá bem bugado. Que legal. Gostei do mapa que dá pra bugar o mapa. Ei, mas aquela porta foi aberta pra sempre, não foi? Aham. Segura isso, Zé. Quando acabar a minha, tu assume. Ih, morreu esse zumbi aqui, mano. O zumbi morreu de dar cabeçada no bagulho. Então encosta lá, encosta lá pra tentar bugar o outro. Não, encosta na preta, não precisa ser nessa. Não vai dropar o Max Zemon não, hein. A gente vai ter que salvar um com essa munição do Soset aí, avançar no mapa e comprar outra arma em algum outro lugar. Uma coisa que eu fiz, que a gente podia ter feito também, é comprar a FK-5, né, gente? Munição da FK-5 à vontade. Ali na parede é comprável? É, velho. Acabei de comprar lá, velho. Acabei de comprar lá, velho. Não, colono, fica lá que você vai desbugar tudo. Meu Deus do céu. Eu tô tentando pegar. Porra, colono. Desculpinha. Peguei, peguei. Onde é que eu compro agora? Mostra pra mim. Alguém vai lá e buga. Fica lá, calma, mano. Você quer comprar o que agora, velho? Tem munição ainda aí, Soset? Tem munição. Sai daí, colono. Meu Deus do céu. Tô triste, Soset. É que eu não queria trocar minhas armas, mano. Tô chateado, Soset. Colono comprou. Vai, colono. Vai lá atirar. Vem atirar, colono. Fica lá. Mas cuidado. Doze zumbis só. Tem que deixar um. Eu vou atacar a granada aqui. Já toquei. Para. Vamo lá. Ficou um? Ficou. Colono age antes de pensar isso. Dá agonia. Aí. Ficou dois aí, né? A gente não passa aqui. Nada. Caralho. A gente tem que achar outra arma melhor. Pois é. Opa, rompe o seu próprio risco. Calma. Vamos explorar o mapa. Vou travar os bichos aqui. Vamos explorar o mapa. Tá, eu fiquei travando os bichos. Pode ir. Vou aproveitar e vou dar uma mijada. Afasta do preto. Mata aqui, mata aquele ali. Mata aquele ali. Ah, afastou ele, afastou ele. Afastei, afastei. Ah tá. Beleza, beleza. Eu tô quase abrindo essa porta aqui, velho. Eu tô comprando o som da RK5 sem querer. Eu tô achando que se cair... Eu vou cair. Não vai acontecer nada no mapa. É, não sei. Pode testar isso aí, velho. É um elevador atrás dela, parece. É um elevador atrás dela, parece, ó. Bom, eu vou testar. Se eu cair... Pode ser, pode ser. Não, esperar o colono voltar. Vamos esperar o colono voltar. Porque pode acontecer algo no mapa, tá ligado? Uhum. É... E aí? Eu vou abrir, eu vou... Eu vou abrir aqui. Só vou esperar o colono voltar. Tá. Ah, se você quiser, eu posso abrir pra tu não perder mais ponto aí, velho. Qualquer coisa eu pego o Double Tap de novo. Não, eu tô sem ponto, eu tô sem nada. Relaxa. Ah, não. Eu peguei o Double Tap, na verdade. É, abre tu. Você tem ponto pra caralho. Sim, sim, sim. Ih, virou. Virou, virou. Virou não ali. Ah, morreu. Então abre aí, abre aí. É, vou abrir. Não sei. O spawn daqui a gente vai tomar no cu. O último... Não vai vir não. É o elevador, é. Então vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Colomo tá bugando. Sai daqui, sai daqui, vem pra trás. Colomo tá bugando. Meu Deus. Oi, que que houve? Fica aí, não se mexe. Ah, tá. Ah, vocês viraram o round, seus safadinhos. Viram o safadinho. Viram o safadinho. Nossa, sorte que eu tava nem funcionando. Vai lá correndo e volta. Eles ficam bugados com o colono. Safadinhos. Eu quero uns pontinhos também, gente. Alguém vem aqui. Tem munição, colono? Tenho. Então deixa eu ficar aí que eu não tenho nada. Não fica encostado na preta, não. Acabou a minha, inclusive. Acabou a minha, inclusive. É, eu vou dar pra ter que comprar. Vai demorar. Eu vou ter que comprar. Compre e volta, que eles ficam com o Hayashi. Um dos quase morrer. Olha lá, ele volta pro Hayashi, tá vendo? Acabou a minha. Vou eu agora. Meu Deus, vai demorar esse round aqui, hein? Vai mesmo. E aí, entrou, entrou. Ele volta. Só correr. Vira e mata, vira e mata. Confira. É, manda umas granadas aqui, mano. Que aí acelera o processo, véi. Ah, já acabou de granada. Mas tá aqui, ó. Boa, boa, boa. Ae, boa. Pô, vou, eu vou aproveitar e vou acelerar, véi. É, não. Acelera aí. Tem 100 zumbis ainda. Mas não mata lá fora, não, pra gente poder pegar drop. Sim, sim. Eu tô esperando ele entrar aqui pra... Será que não vai vir um max ammo, véi? Ó, vai acabar. Isso tá aqui, ó. Uhum. Recua aí, colono. Recua, caralho. Eu falo recua, ele corre pra frente. Ah, deu uma bela adiantada, né? Vou passar aqui pra aqui, ó. Ó. Tem que comprar a munição, como é que tá aí? Vai e volta. É só ir e voltar correndo. Tá bom. O zumbi vai bugar com ele de novo. Putz, isso aí vai ajudar. Tem uma defna x ali. Ó, tem uma defna x ali. Ó, tem uma defna x ali. Vai e volta. O zumbi vai bugar com ele de novo. Ó, tem uma defna x ali. Cai ele. Uuuui, caralho. Mega Sam. Pega lá, pega lá. Nossa. Tá muito feliz. Tô. Finalmente, me sinto revivido. Ah, vou deixar eu descansar pro C-7 usar, né? Não faz diferença. Ó, tem dois, 31. Tem um bugado aqui do meu lado. Do lado da placa. Pra terminar o... 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 Pode matar tudo aí. Pode matar tudo aí que tem um aqui. Ah, morreu esse aqui. Pode matar, pode matar. Eu acho que eu já fiz pra lá, não? Não, não mata mais que o zumbi deu spawn. Ele fica bugado muito tempo, ele dá spawn. Tem que tomar cuidado com isso. Parou, 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 parou. Vou tentar fazer um crawler lá. Puta, a granada bateu nas costas do Colombo. O Colombo foi se mexer. Tem um crawler aqui já, tem um crawler aqui já. Tem um crawler, tem um crawler. Calma que agora tá aqui a granada altão. Nossa, tem todos. Aí, aí, aí. Tá crawler, tá crawler, tá crawler. Tem bastante crawler. Bom, vamos pegar o elevador? Aí, beleza. Vamos, vamos, vamos. Tem elevador? Acho melhor não ir todos. Tá, eu vou, eu vou. Tá, mas tem que ir. Eita. Ele precisa ir um só também. Ué? Ele foi embora? Ué? Como eu e junto? Não sei, sentava dentro. Eu tava fora da minha tela, velho. Ué? Ué? O elevador subiu e o Colombo ficou. Sai daí, ele vai te matar. Uhul. Vamos embora. Ah, tem que ser dois. Ah, não. Acabou o jogo pra mim já. O que que foi? Olha aí na frente. Ah, tá. Ah, esse aqui é só correr e pular, Colombo. Ah, é só correr e pular, Colombo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O problema é abrir aqui. Melhor parcozeiro, otário. Parcozeiro, dá um pulo. Melhor, realmente. Tá, essa aqui o que tem que fazer? Ó, tem um dig só lá, não dá pra atirar nele. Subiu não consegue vir aqui, mano? Ele não sobe o elevador. Tem um bagulho aqui, não dá pra atirar. Tá com uma granada lá. Deu uma plataforma andando, velho. Mas acho que não tá andando não. Tá, tá andando sim, ó. Tem, tem uma plataforma andando. É, tem sim, agora que eu vi. Quem tá de boy knife aí? Deita, pula, faz o caralho quadro. É, esse negócio de ficar atirando, Deu um mafo dano, dá pra atar a granada. Isso é patético. É, também no meu mafo. Perdeu o conceito no meu... Perdeu o ponto no meu conceito, mafo. É, o foda é ficar atirando aqui igual um retardado. Joguei a granada. Atirando. Joguei a granada. Foda, é um barulhinho estranho. Não, é só os parafusos da granada. Parafusos da granada. Não, os parafusos que vem de explosão da granada. Eu não sei. Quer que eu veja a dica? Não, calma. Eu não tô olhando, entendeu? Eu não quero olhar. Eu estou entendendo o que a gente faz. O Zumbi morreu, hein? Só tem logica. Morreu o outro. Morreu os dois. Ih, caralha. Bom, vamos fazer o bacete lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá bugar. Mas eu acho que aqui eles moraram. Eu acho que aqui eles não chegam. É, se a gente ficar aqui em cima, acho que eles vão ver não. É, eu também acho que não. Buga ali, Colombo. Buga ali, buga ali. Tô aqui, tô aqui. Não é aí não, não é aí não. Ah, errei, errei. Perdão. Tá, eu tô bugando, eu tô bugando. Eles tão aqui no elevador, eu acho. Vai atirando daí de cima, vai atirando daí de cima. Ele sobe o elevador ou não? Não, ele só fica ali embaixo. Colombo, tenta subir o elevador você. Mas não precisa subir, ó. Acabou. É, porque eu acho que lá em cima eles não vão, aí fica todo mundo lá, gente. Não precisa ficar aqui matando. Mas eu quero fazer uns pontinhos. Atira lá de cima. Deixa eu fazer uns 10 mil pra garantir. Já vou lá. Mais complicadinho, velho. Ó, ó, botaram no meu chat aqui uma dica easy, uma dica leve, tá? Tem que jogar a granada no local específico, que não necessariamente é a grave. É, eu pensei... Eu já joguei umas duas granadas naquele interruptor aqui, ó. Eu taquei lá pro trás da porta e ele não resolveu também. É, lá eu joguei também. Nós joguei na cara do big-sol lá no fundo e no interruptor. Parece que tem uma escada lá no fundo, lá, ó. Acertei certinho ela agora e não aconteceu nada. E se tiver que acertar a plataforma que tá andando? A gente acha que não. Faz muito sentido. Não, tá granada não, colono. Eu já tinha feito crawler. Não, mas tem ainda. Tem dois. Tem um X embaixo do elevador. É verdade. Antes de subir o elevador tem um X ali embaixo. Eu taquei a granada lixar no elevador, mano. Não aconteceu nada. Ah, então faz o seguinte, ó. Um sobe no elevador pra aparecer o X e o outro já não era nada. Pode ser isso também. Porque o X tá embaixo do elevador, entendeu? Pra alguém subir. Só tem... Mata os outros três por falta aí, C7. Tão spawnando aí. Vai lá, vai lá fazer lá. Eles tão ali no elevador. Ai! Meu Deus! É, é, eles ficam aí alguns. Pô, sobe então aí, pirata. Tá. Ah, mas aí a porta fica fechada. Ah não, tá aberta. Fiz. Vamos, vamos, vamos. Sai daí, colono. Tentei fazer. Abriu, abriu. Abriu. Ah, eu fiz. Eu apertei X, dei façada... Não, foi a granada que eu taquei. Acho que foi a explosão. Junto com a tua granada, meu amigo. Vem, vem, vem. Eu ia cair. Tem um de colono aqui. Ih, mas será que tem que apertar ali, pirata? Vai botar o braço. Bata esse zumbi vivo aqui, ó. Bata esse zumbi aqui, ó, do meu lado. Não sei. Eu vou ver se vai ter que apertar, né? Tchau, tchau. Vamos, colono. Quem quiser ir com o pirata tá liberado. Eu vou ficar aqui observando que eu sou uma pessoa... Cara, você é muito medroso. Você tem que começar a ser o primeiro. Tô observando! Eu dei um tiro nisso aí e a plataforma foi pra lá, tá ligado? Nossa senhora. Só que você vai ter que ir junto com ela. Tem que ir andando, né? Você tem que ir correndo então, porque ela vai bem rápido. Ah, eu vou tentar, vai. Descolando primeiro que ele vai morrer, daí a gente vê como é que é o padrão. Eu vou, eu vou. Pode deixar que eu vou, ó. Cara, Hachi é muito medroso. É só ir andando. É só ir andando. É só ir andando. Ué, mas você caiu aonde? Eu caí. Vem. Não tem uma plataforma aí, não? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Faz direito que eu tô vivo. Tá, tirei. Vem, vem, vem. Não precisa... Ah, eu tentei ir junto com o pirata. Tentei ir junto com o pirata, bugou. Vem, vem pirata. E é bugado aqui, caído. Boa, boa, boa. É tipo, é quase instant, tá ligado? É dois tapas. Eu tentei ir junto com o pirata. Vem, 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 vem. Deita, deita, deita. Esse mapa do lado pode ser feito junto. Pode tirar pra você ir. Vai, vai, vai. Deu certo pra mim aqui. Vem pra cá, pirata que eu tô te salvo. Meu, que coisa errada, velho. Nossa, caralho, se cair já era. Se cair na plataforma já era. É igual o outro verde. É igual o verde do parkour. Não, mas não volta, não volta, não volta. É isso que eu tô falando. Ah, tá, entendi. Eu tentei subir e ele deu uma bugadinha. Ah, tô tomando dano. Fiquei preso. Fiquei preso tomando dano. Você vai jogar? Vem pra cá, vem pra cá. Ah, é porque a plataforma foi de calma. Aí, boa. Aí, já vem direto pra cá que vai subir de novo. Uhum. Vem, eu tomei dano. Tomou dano? Tomei dano. Vai. Não. Eu tomei dano na hora que eu desci aqui. Tô com medo de ir pra lá. Tô com medo de ir pra lá. Não vou... Tá, não vou... Aí, me revive aqui. Ah, merda. Não, mas se eu for aí... Tem que ter alguém pra me reviver se eu cair, mano. Não vai mais, não vai mais. Ah! Meu Deus, virou round e os cara subiu. Eita, colono. Bem vindo, bem vindo, gente. Bem vindo. Eu deitei, cara. E agora? O que eu faço? Você tem que vir, porra. Não, vem vocês dois pra cá, velho. Vamos, vamos, vamos. Se revivam, calma. Se revivam que aí eu vou. Pra gente não ter problema de ter 3 down, velho. Aí, se não fodeu. É. Quando o Sochi estiver revivido, eu vou. De qualquer forma, ela sobe quando tem dois players nela. Eu percebi. É isso? É. Deu prone block pra mim. Prone block. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Pô, pelo menos os bombis não são mais um problema, por enquanto. Sai da frente, colono. Ui, deu porra. Sou 7. É porque o colono tava na frente, velho. Eu, eu... Eu tinha que se revivir primeiro, porra. Fica aqui, fica aqui, colono. Pera aí. Acho que tá vindo. Acho que tá vindo. Deixa ele vim. Ele vai vim de boa, não vai subir. Peguei. Ui, onde? Eu posso ir? Pode vim, pode vim. Ah! Dá, dá o... Desche. Deitei. Tô nadando. Tô nadando no céu, mano. Olha lá o resto nadando no céu. Eu tô vendo. Desnadei! Meu Deus do céu. Eu não devia ter mexido, velho. Acho que se eu ficasse parado... Ih, vou entrar no chão. Nossa. Desse zumbi vindo. Vem correndo. Desse 200 zumbi vindo. Vem correndo que tu vai tomar dano. Uh! Tá, vai só um. Vai só um agora. Vai pirata. Agora eu fiquei... Tem uma rampinha ali. Eu só... Eu acho que não tem como a gente pular pra lá. Ah! Dano! Dano! Tá dando dano? Eu tomei um danão do caralho. Ah, aqui no começo tem a lavinha. Tem a lavinha. Ah, você passou no verdinho ali. Colôno é o terremoto na terra. Ó, tem essa grade do teu lado, Rayash. Tem uma grade do teu lado, Rayash. Tem uma grade do teu lado, Rayash. Tem uma grade do teu lado. A grade vai abrir. Tem uma monkey bomb ali, daquelas que interagem. Ah, lavinha. Agora que eu entendi a lavinha é verde. Meu Deus.